E aí parceiro, esse é o torre de bola 3 VAMO OOOOOOO Prometo que vai sair gol Deixa seu like e se inscreve Um salve pros alunos desse colégio Salve pros alunos desse colégio Ninguém na moral Vamo time, vamo time, bora ganhar A gente pode ser o menor, mas a gente vai ganhar em cima da classe VAMO, VAMO 1, 2, 3, CAVA CARTULHO Vou começar VAMO 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 Dona VAMO VAMO aching E é isso, cara, até pausei a música. Olha o cara, ficou medo de eu chutar a mão dele. E esse golaço tem um agradecimento, que é você. Você já tá surtando, quem que é? É a Arena Ibirapuera. Sim, esse lugar fantástico, a gente faz as chuteiras de trava de novo. E o gol profissional, e mano, tem bote-teiro, pênis, futebol, vôlei. É, esses esportes. Rugby, rugby. É aqui na Arena Ibirapuera. Então, junta a Arena Ibirapuera, ali tem a descrição. Cara, passa aí a bola pra você chutar o ar. Isso faz essa graça, mas o medo da bola bater na minha cara. É aqui e aí a bola. É... Não vai, guele, guele, guele! Não vai, guele! Uu, uma! Ai, fica! GOL 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 Omavita numa moto! Se tem prazer go? GOL 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 Tô em primeiro! O Vitor não conseguiu chegar a fazer dois gols Fez o Owen chegar perto de mim Parabéns Vitor A vários anos atrás a gente fazia esse mesmo desafio A torre de bolas Mas a gente evoluiu! E agora é quatro bolas Parabéns Bayern de Butch Sempre na evolução, hein? Eu sei que vocês acham que eu falei um palavrão Porque eu achei que ia fazer um golaço e eu não fiz E vocês escutam um pi, mas eu vou pedir pro editor tirar o pi Pra você ouvir o que eu falei Os macacos me mordam Essa bola quase entrou Vocês viram, né? Que mesmo no momento difícil eu sou um gentleman Três gols e quase um golaço Brasil, como é que triste Vamos! Eu não tinha no pé Porque foi quase que o homem pegou Ainda bem que eu botei força na bola Desculpa Cuspiu na minha mão Nada me dizendo o negócio Açou a mão toda Açou a mão do homem Tá quente, mal passada a mão do homem Mal passada a mão, essa vai no homem Não Vai com o homem Não é possível que vocês não viram isso Com o pé, o homem O homem, o paredão Eu vou no voar agora do homem Eu acho que foi o segundo, terceiro chute, né? Que o turno chutou, eu peguei com o pé, né? Só que aí eu fui mole, né? Não fui duro Aí meu pé... virou Só que aí eu fui mole, não fui duro Aí meu pé... virou Hashtag uma ambulância para os vídeos do banheiristas. Hashtag uma ambulância. Hashtag uma ambulância. Hashtag uma ambulância. Hashtag uma ambulância. Hoje não é meu dia, galera, me perdoa Hoje é meu dia Eu sou o rei das torres de bola É sério isso? Pediu pra substituição no gol Na hora de chutar ele volta É sério? Ué, tô recuperando aqui, véi Ambulança, pode ir embora Por isso que eu tiro a mão, deixei o dedo confiando, lá, chutou tudo Mas que eu laço, pô Ela fica deitado, deitado, fica lá deitado Owen, volta pro gol, agora eu vou meter bom pra você Porque eu sou vingativo Acaba com ele Toma 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 Pega Ô, 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 ô Só fiz um gol Ai, ai, eu preciso fazer um gol pra ir na trave E agora vem comigo Vem, dá uma giradinha E ver Toma Caraca, só vai embaixo Toma 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 Tô com 7 pontos Empatei com o Caio Mas só gol feio Eu vou chutar e eu faço toda a arquitetura dos prédios, né Passei o arquiteto Agora é bom Toma Toma Sai no meio, cara Tá no meio? Tá no meio de novo? Tá no pé, tu mas vai pra fora. Olha, temos um Vitor dente. É, Túlio, no desafio torre de bola você é bom em montar, tu. Toma! Toma! Hahahaha Última rodada, estou empatado com o meu irmão, o Túlio está empatado com o meio do gol ali e o Owen está em segundo. Toma! Poxa! Toma! 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 É o Owen! Você é o último, porque o Túlio e o Owen não tem como chegar. O Owen tem! Túlio não! Vem cá gente, vou ensinar um tutorial, se você quiser fazer torre de bola na sua casa, bota uma aqui, já coloca outra aqui. Faça com o 3. Você já segura aqui e ainda mantém, certo? E aqui você vai conseguir... Simples! O Vitorente quase vai embora! Toma! Isso! Tu pega! Toma! Tu pega! Toma! Tu pega! Toma! Me tornou... quase que ele perde os dedos agora! Eita, ta ta, ta, ta! Vai! Toma! Me tornou! Quase que ele perde os dedos, agora. Eu só preciso fazer um gol pra ganhar, mas olha só, eu quero fazer um golaço, então eu vou tentar acertar o ângulo. Toma! No! Ele quebrou o dedo. Toma! No! Vamos, Owen! Toma! Vamos! Toma! Vamos! Toma! 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 Pra acabar, preciso fazer um golaço nesse vídeo, cara, eu tô tão triste que meu mano bateu na trânsula. Toma! 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 Toma!